Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo da Arena da Amazônia, daqui a pouco Brasil e Colômbia. A seleção brasileira que foi recebida com muito carinho aqui em Manaus, três dias de trabalho, quatro dias de permanência aqui. Realmente muito carinho, principalmente depois da vitória, da boa vitória contra o Equador na última semana. Na realidade, a Colômbia tem, sim, uma característica de futebol, de toque de bola e ofensivo, autoriza o árbitro. Começa o jogo e rola a bola aqui em Manaus. No Brasil, repetimos, conquistou uma bela vitória 3 a 0 em cima do Equador. Bom, isso, subiu da sexta para a quinta posição. Nesse momento, o Uruguai é líder com 16, a Argentina tem 14. A Colômbia está fazendo um pontinho ainda, porque começou agora, tem 14. O Equador vai jogar depois, tem 13, o Brasil tem 13. O Paraguai permanece com 12. E o Chile, que está empatando em casa, 11 pontos. A mais equilibrada de todas as eliminatórias para uma Copa do Mundo. E olha só. Vamos ver, já já tem gol. O Brasil vai para o ataque, vai para o Neymar. A marcação é dura em cima dele. E a seleção brasileira consegue... O primeiro escanteio a ser mexido pela esquerda. Começou e foi para cima o time brasileiro. A Argentina acabou de descontar, hein? Dois para a Venezuela, um para a Argentina. Olha o cruzamento, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Brasil! Brasil virando! Nem deu tempo de aquecer a voz. Brasil! Ele subiu, meteu a cabeça na bola. Neymar na cobrança. Se antecipou a defesa. Repare no replay. Não teve como sair do gol o Ospina. Nem o mais otimista torcedor poderia imaginar. Um gol no primeiro ataque. Um Brasil. Zero para a Colômbia. Casa Grande, Júnior. Vocês aproveitem e falem do jogo, mas talvez até depois desse ataque. Por quê? A torcida agora vem junto. E é um outro jogo. O que a Colômbia faz? Desmontou tudo o que o Pécu não tinha preparado para esse jogo, né? Jogada ensaiada, descarteio. A Miranda foi no primeiro pau. Ali não dá para o goleiro sair também. Foi falha de quem deveria marcar. Normalmente é um atacante que marca o zagueiro. Pegou de cabeça ali, o goleiro está fora da jogada. Não tem como pegar. Jogada ensaiada. É isso aí. O astral mudou. As coisas mudaram no Brasil, né, Dalgão? E vem para cima, hein? Renato Augusto. Ainda marca ela na bola a torcida. Vai à loucura. Já teve ali uma falta em cima dele. Ele tocou mais atrás. A bola passou no Marquinhos. O Daniel Alves, que no próximo mês vai completar 10 anos de seleção brasileira. Se aproxima do seis jogos. Hoje é um capitão. Belíssima carreira. Aí o Marcelo vem para o ataque. Gabriel se mexeu. O Willian pelo outro lado. Salva brasileiro. O Daniel toca de cabeça. Aí o Willian recebe. Encarou a marcação. Partiu para cima do Farid. Voltou no Daniel. Aí na bola. Recua. Começa com o Marquinhos. Vai jogar lá atrás com o Miranda. Aí Galvão, o Miranda com a bola. Ele está fazendo o jogo de número 33 na seleção brasileira. E acabou de fazer o primeiro gol dele pelo Brasil. Talvez tenha chegado aos três minutos. Vou pedir o tempo certinho do gol depois. E lá vem o Brasil pela esquerda de novo com o Marcelo. Tentou a jogada, acabou ficando por ali na marcação. O Sanchez. E só dá Brasil no começo do jogo. Aí atrás o Alisson. Deixa para Marquinhos. O Súnior. Ninguém imaginava um começo tão forte do time brasileiro. É, mas eu acho que o gol foi como disse o caso. Esse é reflexo do treinamento, né? Que ele fez durante esses dois dias a bola parada. Não somente a ofensiva, mas também a defensiva. E a distribuição dos jogadores da Colômbia, na verdade, ela veio muito mais que um time voltado para a marcação. E agora, com esse placar, vai ser obrigado a sair um tempo. Aí Neymar. Encarna a marcação de Medina. Todos esperavam, Marunas, que jogasse o Arias. O Medina deve ter entrado e ser melhor marcador que o Arias. Mas vai ter que se mexer para achar o Neymar. Exatamente. É titular absoluto. Não participou do último jogo porque estava suspenso. Mas a imprensa colombiana dava como certa a volta dele. Agora, há muito tempo ele não colocava dois atacantes como agora. Normalmente estava jogando apenas com o Baca na frente. E agora vem de Muriel e Baca. Que já era uma proposta ofensiva. Vamos ver o que ele vai fazer depois de 1 a 0. Lembrando que ele tem quadrado no banco de Rezelas. Um ótimo jogador. Começou com problemas físicos a temporada. Para a temporada, Neymar partiu pelo meio. Acabou perdendo. Olha, tem muito jogo pela frente. E a Colômbia é um time muito perigoso. Não é a toa que está à frente do Brasil na classificação. Com 13 pontos. O Brasil nesse momento está subindo para 15. Está ficando só atrás do Uruguai. Aí Neymar. Partiu pela esquerda e carou. Saiu do primeiro. É falta nele. E dali Arnaldo já conversa com o Patrício Loston. Arnaldo César Coelho. O pai dele era muito bom. Seu contemporâneo na vitragem. O filho está fazendo carreira agora. Tão bom quanto o pai. Juiz para um jogo desse. Está começando. É um juiz ainda em formação. Carrega um peso muito grande. Ser filho do Loston. Que foi um grande juiz argentino. Da comissão de atraso da Sul-Americana até pouco tempo. Mas já começou errando. Porque ele deu duas leis de vantagem. Que não tem que dar no uso do jogo. Ainda mais sabendo que o time da Colômbia bate. Aí a volta que favorece o time brasileiro. Está preocupado o Ospina. Neymar na cobrança de novo. Olha a cobrança. Outra vez o Miranda fazendo o toque de cabeça na bola. O Paulinho estava por lá. Bateu de qualquer maneiro. Termina o Uruguai. 4, o Paraguai. 0. Com isso o Uruguai vai a 16 pontos. Cruzamento. Bola para a área. E o Paraguai fica com 12. O líder neste momento das eliminatórias. Nesta oitava rodada. Chegando perto do final do primeiro curvo. É o Uruguai com 16 pontos. A Argentina está perdendo 2 a 1. Está ficando com 14. O Equador joga depois. Tem 13. A Colômbia tem 13. E a seleção brasileira está subindo para 15 pontos. Ficando 1 ponto atrás. O Uruguai com 1 ponto na frente da Argentina. Essa vantagem da Venezuela é um alerta para o Brasil. O Brasil vai enfrentar a Venezuela também fora de casa. Também na Venezuela mês que vem. Os próximos dois jogos do Brasil. Primeiro no dia 6 de outubro contra a Bolívia em Natal. E depois lá na Venezuela. No dia 11. Aí volta inteiro o time brasileiro. Colômbia vem para atacar. Olha o cruzamento. Perigoso. Perigoso. Colômbia vem para o Colômbiano. Podem ter certeza que eles estão longe de se entregar. Aí partiu para Donário. Mas não se fecha. Dentro desse futebol apoiado. Aqui o Tite vem falando. Todo mundo junto. Ramos Rodrigues. Perigoso. Partiu ali pelo meio. Depois deixou a perna. Agora esticou um pouco. Hum. Deixou a perna não. Ele deu para um chutão. Para cima do Miranda. Ainda bem que o Miranda chegou. Porque ele já estava com o chute engatilhado. Aquele chute que ele deu na perna do Miranda. Não. Deve dar para a bola. O Miranda tirou a bola. Sobrou para as pernas do Miranda. É. Não houve valdade. Mas houve a falta. Porque o sem querer também é falta. O Brasil tem três jogadores pendurais. Daniel Alves. O Miranda. E o Paulinho. Se eles tomarem algum cartão hoje. Amarelo. Eles não jogam no próximo jogo. Está explicando direitinho. Arnaldo. Como é que funciona a história do cartão. São dois cartões. São dois cartões. Está suspenso. Ele vai ter que tomar dois cartões. E partindo diferente. E se tomar dois cartões no mesmo jogo. Amarelo seria o vermelho. E nessa interrupção. O Tite chamou o Renato Augusto ali. junto ao lateral. Deu muitas orientações a ele. O Renato é um dos principais líderes desse time. E é também um candidato a ser o próximo capitão da seleção brasileira. É. O Tite vai repetir o que fez no Corinthians. Na temporada em que o Corinthians foi campeão do mundo em 2012. Ele foi trocando alguns jogadores na função de capitão. Começou com o Miranda. Hoje Daniel Alves e o Renato Augusto está assim nessa fila. Olha o lançamento para o Neymar. Partiu para a esquerda e vai para cima do Medina. Chamou para dançar. Tirou de lado. Cortou. Trouxe para o pé direito. Aí atrás que o Marcelo fez lá a graça dele. Vai voltar no Neymar. Vai enfiado para o Neymar. Espetacular. Partiu. O Neymar tentou tocar por baixo. Olha. O robô. Quanto tempo nós perdemos de Marcelo e Neymar jogando juntos. Exatamente. É uma dobradinha aqui pela esquerda. Principalmente o Neymar. Agora que ele assumiu uma posição mesmo dentro do campo. Que o Tite deve ter falado para ele. De ser um ponto esquerda. Volta. Vai para cima. Quando tiver aqui perto da área. Vai para cima. O Marcelo encostando. É um inferno para dizer sério. É um inferno para dizer sério. E aí vem como saiu o primeiro gol do Brasil. E o que o Tite mais treinou. Cobrança de que não tem contra e a favor. Houve o toque de mão do Miranda. Em cima do lance o Mostor marcou. Um para o Brasil. Zero para a Colômbia. O gol marcado pelo Miranda logo no início do primeiro ataque. E já já nós vamos rever o gol. E algumas comemorações que não viram nas câmeras exclusivas da Globo. Por exemplo, como é que um goleiro comemora sozinho do outro lado. Como é que o técnico comemora no banco de reservas. Já já mostrando para você na Globo. Aí o William. Ainda ele quem tem a bola por ali. O corte acabou sendo feito. O esforço do Colombiano. A bola enquanto não sai inteira. Está em jogo. Está certo, Analdo? Perfeito. Aí Miranda. Renato Augusto de primeiro. Dá um tapa na bola. E joga por aqui com o Marcelo. Renato Augusto. Falta nele. Juiz que não. Amos Rodrigues. Esse é o último terço do campo. O cara que é o volante mais valorizado do futebol mundial hoje. E esse senso de cobertura foi importante, né? Porque quando o Renato perdeu a bola, ele já se posicionou exatamente para ocupar o lugar do seu companheiro no meio-campo pelo lado esquerdo. E visão da bola, né? Pegar a bola. Nada de falta. Olha o Neymar. Partiu. Encarou. Falta nele. Esse é o último terço do campo. Ele tem que driblar. Ele tem que usar a sua... Vamos explicar porque ontem, na entrevista coletiva, perguntaram ao Tite o que ele achava desse um contra um. Ele disse, ótimo. Desde que esteja no terço final de campo, lá perto da área do adversário. Foi isso que aconteceu agora. E o Neymar já fez três dessas do último terço do campo. O Neymar está entendendo bem como o Tite quer que ele joga. E o principal está entendendo bem em que local do campo ele é totalmente perigoso para o adversário. É nesse último terço do campo mesmo. Ficar aqui para cima, perigoso, veloz. Aí nós temos as faltas cometidas. E o Brasil tem essa cobrança. Tite está ali agitado. O Neymar junta a bola, o Daniel Alves mais atrás. O Neymar tem batido todas. Mas o Daniel Alves pega bem dali. Fez um gol decisivo na top das confederações. Parece que com a moral de capitão ele vai. Partiu, para a direita, saiu da bola, veio o Neymar, bateu. A bola subiu. A Colômbia fez três faltas, Arnaldo. O Brasil, duas faltas. Isso nesses primeiros. Nos aproximando dos 15 minutos. Esse juiz não gosta de marcar muita falta, porque é o estilo argentino de apitado. Deixar correr. O perigo é ele começar a dar muita vantagem. E essas vantagens são prejudiciais. Ainda mais porque o Neymar costuma tomar de cinco a seis faltas toda vez que joga com a Colômbia. Média cinco, Arnaldo. Média exatamente cinco. Vinte faltas em quatro jogos. É, portanto, ele tem que ter cuidado. Aquilo que vocês estavam falando de um terço, dois terços, três terços, é o seguinte. Ali na frente da área não tem linda vantagem. A vantagem é marcar a falta. Não há outra falta agora. Agora no meio campo e vai pintar o primeiro cartão amarelo. Exatamente com Medina. E tem ali a função de marcar o Neymar. Ele faz cara de quem não gostou. Cartão justo, Arnaldo? Justo. Ainda mais porque é uma falta de necessária para parar a jogada lá no meio do campo. Não é uma falta normal de jogo. Agora pendurou o Medina. Quer dizer, o Neymar vai partir para cima dele e ele vai ficar com medo de tomar falta e o Neymar vai embora. Aí o Brasil tocando ali atrás. Em 15 minutos, né, irmão? Em 15 minutos, o marcador do Neymar está pendurado. E o Neymar já foi para cima dele umas quatro vezes e levou vantagem. Três e uma ele fez a falta. Aí o Daniel Alves ia se complicando. Casimiro toca bem. Paulinho tenta sair. A recuperação é colombiana. O Barrios tocou para trás. Aí ele recebe de novo. O que você está vendo aí é Reisson Murillo. Aí Farid Dias. Agora, quase com 20 minutos, a Colômbia está se achando no jogo, Júnior. O jogo dela. Com aquele... Posse de bola. Mas eles estão com uma dificuldade grande. Porque o meio campo, como ele foi armado muito mais para defender, ele só tem o Rami Rodrigues, que é o homem de criação. Como a seleção brasileira joga muito colada, o que que acontece? Fica difícil. O passe está sempre arriscado e a gente recuperando a bola. E aí recuperando mais uma, o Neymar não foi, porque ele estava impedido. Esse é o que você falou, Júnior. É uma das virtudes desse time do Tite. Recuperar a bola rápido. O time adversário é bom, a Colômbia é boa, ela arma a bola, ela arma a jogada, toca bem a bola. Mas o Brasil ataca a jogada. Ele ataca a bola. Normalmente corta rápido a jogada e já sai fazendo o jogo de novo. Aí você vê o esforço do Casimiro. Nunca o jogador pode estar sozinho num lance sem ter um, dois ou no mínimo um ao lado dele. E assim que o Brasil se posta, olha o cruzamento. Ah, ele só. Sai do jogo e rapidamente já sai jogando com o Marcelo. Neymar, outra vez Marcelo. E aí o Brasil vai tocando bola ali atrás. Daqui a pouco, depois do futebol, a história de Fátima continua. Um novo episódio da série Justiça. Calvão, o disco que o Miranda fez agora com o primeiro gol dele pela seleção. Foi também o primeiro gol de um zagueiro do Brasil nestas eliminatórias. Aliás, o Brasil pediu pra treinar aqui nos três dias. Aqui é sempre no estádio, só uma novidade. A previsão era que o Brasil treinasse apenas na véspera, né? Mas foi um pedido do Tite e ele quer replicar isso no outro estádio. Pra que os jogadores ganhem referências dentro do estádio, do gramado. Enfim, se adaptem melhor pra ter uma vantagem a mais em relação aos times que vêm de fora. E olha, trabalhando muito, né? Entrando demora duas horas. Mais de duas horas. É, intenso, né? E ele pensa em tudo, né? Detalhes, né? Isso de marcar o campo, do jogador entrar no campo e pegar uma referência do campo pra posicionamento, pra chute, distância da área. Tudo isso que o Tite está pensando. Ele está pensando em todos os detalhes, além da tática, além da técnica, em tudo isso. Aproveitando pra falar do Miranda, amanhã é aniversário dele. Vai completar 32 anos. Portanto, ele mesmo se deu um belo presente aí na véspera, né? Primeiro gol pela seleção. Aí o Marcelo. Tô vendo com o Renato Augusto. Neymar recebe de novo. Ele, o Medina, que já tem o cartão amarelo. Olha a inversão de jogada. Ótima inversão de jogada. Trabalhou com o Daniel, meteu de primeira pra área. Chegou o Oscar Mourinho pra fazer o corte. A velocidade. Em que parte o time colombiano e a marcação brasileira que chama a atenção. Chegou o Daniel, a recuperação, levantou com ele depois que ele fez o corte. O Macnelli. Número 20, o Macnelli. Campeão da Libertadores desse ano. Galvão com o Atlético Nacional. Ele e o lateral esquerdo aí, o Farinho de Dias. Não tem também o Marlos Moreno que tá no Banco da Reserva? É, mas esse foi vendido. Foi vendido, mas foi, né? Não, foi. Foi campeão. O Marlos foi também, mas foi vendido. E tá no La Corunha agora. Mas ele teve a entrada do Macnelli em cima. O nosso Daniel. E sempre pela esquerda sai jogando o time brasileiro. Renato. A bola passa do Marquinhos. Chegando o capitão Daniel. Daí pra William. Voltou no Daniel. Já tem o Renato pelo meio. O Neymar joga como meio. Agora a bola passou por ele. O Marcelo mais à frente. Aí com o Neymar. Fica na marcação, faz o toque de primeira. O Monito corta ali atrás. Olha a categoria do Rameus Rodrigues. Como ele dominou na perna esquerda. De direita já abriu pro meio. Macnelli perdeu. Recupera a posse de bola do time brasileiro. Não dá espaço. Não dá tempo da Colômbia respirar. E lá vem Marcelo. Encarou. E partiu. E girou. E chutou. E aí ela foi pra fora. Tá se sentindo inteiramente à vontade o Marcelo. Jogando ali naquela posição. 1 a 0 Brasil. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia. Passe na loja. Compre no carnê. Aí vai Vosquina pra cobrança. E já pintou o quarto brasileiro lá atrás. É essa a grande vantagem de todo time que é ofensivo. Que é técnico. Que a gente sabe jogar. É a recuperação rápida da bola. O adversário é bom. O adversário vai tomar a bola de você. Vai fazer o jogo. Tudo bem. Isso é normal. Mas a recuperação é importante. Toda hora. Chega ali na intermediária. O Brasil toma a bola e sai pro jogo de novo. E não é nem que sufoca. Toma a bola pra armar a jogada com tranquilidade. O time do Brasil tá muito bem na partida. Ele usa a mesma velocidade pra atacar. Pra recuperar essa bola. Olha lá a posse de bola. O Brasil tem 70% de posse de bola. Contra 30%. Não é normal, né? Não é normal. Você jogando contra um adversário do qualidade. Contra um adversário que preza a posse de bola. Mas é que o Brasil recupera muito rápido. Não dá tempo deles fazerem a posse de bola. Por isso que tá essa posse de bola toda desproporcional no tempo. É porque o Brasil recupera lá. Ele força. A Colômbia erra o passe. O Brasil toma a bola. Sai pro jogo. Valoriza isso. Você vê até o Neymar cobrando lateral ali. Voltando com o Renato Augusto. Aí Miranda. Marquinhos. Gira a bola ali atrás. O campo de defesa. Faz a primeira pra William. De William. Pra Gabriel Jesus. Pra Paulinho. De Paulinho. Na direita. Ele volta. O Paulinho volta muito bem com o Daniel. Partiu. Botou na frente. Carregou. Empurrou. Tentou. Toque pra William. A bola saiu forte. Ele pede desculpas. Ela vai direto pela linha de fundo. 23 minutos. Primeiro tempo. Jogo bom. Passar rápido. Um reality show. Onde o mais importante é sobreviver. E a 20 estreia. O seriado. Supermax. Quero ver se as tias sentiram. Mas sobreviver aí firme. Dá o fim. Aí o Aspina na cobrança. Gabriel Jesus briga pela bola. Paulinho cheia lá no terceiro andar. Faz o domínio no segundo lance. William perdeu. Daniel chegou. Sufoca. É impressionante. Como o time brasileiro sufoca o adversário. E tem outra coisa. Praticamente joga todo mundo de frente. Primeiro máximo. Estão dando dois toques na bola para dar velocidade ao jogo. Bom, nós vimos dois treinos seguidos aqui. Um. Normalmente, os outros técnicos faziam diminuindo bem o campo. Um. Sete jogadores de cada lado. Ontem ele fez um treino que ele diminuiu. Em 15 metros o comprimento. E em 10 metros a largura. E botou 22. Onde de cada lado. Aí o jogo fica assim, ó. Neymar. Subiu a bandeira. Não vale o chute. Não vale o gol. Não vale a vibração do torcedor. Estava marcado o impedimento do Neymar. Marcado pelo Gustavo Rossi. Arnaldo César Coelho. O impedimento muito claro, né? Neymar partiu. Não passaram. Depois ele ficou impedido. E quando tocaram para ele, estava completamente impedido. Estava na banheira, como é que se diz. Com o calor aqui de Manaus. Até com a banheira. É legal, né? Sempre muito calor. Sempre muito úmido. Mas. Um lugar espetacular. Um carinho. Por parte da população. Não só com a seleção, mas com todo mundo. E lá vem a Colômbia. No momento que a Argentina empata. A bola tocada para Ramiz Rodrigues. O quarto efeito. O Kleber Machado vai nos mostrar. No show do intervalo todos esses gols. A Argentina jogando lá na Venezuela. Chega ao gol de empate. Perdeu por 2 a 0. Agora 2 a 2. E vem bola na área brasileira. Ramiz Rodrigues. O quarto já foi feito. O Neymar disputando o lance. Com aquele cabeça de William. E a gente viu nos treinos que ficam os 10 na área. E o Neymar e o William na linha da área. Para tentar ligar um contra-ataque. Qualquer escanteio contra o Brasil. O posicionamento será esse. Chegou. Casimiro rasgou. De qualquer maneira. Aí a bola recuada. Oscar Mourinho. O lançamento mais largo pela direita. Vamos aí passando dos 26 minutos. 1 a 0 Brasil. O gol do Miranda. Logo no comecinho. Já chegou a conclusão? O tempo do gol, Galvão? Eu não me achei aqui não. Mas você já deve ter a informação por aí, né? Não, não. Eu só queria constatar que o Brasil tem feito. Em casa, nas eliminatórias. Gol com muita rapidez. O Douglas Costa fez 1 com 39 segundos. O Willian fez com 36 contra a Venezuela. Ou seja, essa pressão já existia antes também. Continua, né? Esse deu um pouquinho mais, né? É, um pouco mais, claro. Mas muito cedo também para um jogo assim, né? Já já a produção vai nos dar certinho. O tempo do gol. O primeiro ataque brasileiro. A bola foi para ali de fundo. O cruzamento do escanteio do Neymar. E a subida de cabeça do Miranda. 1 e 19. Está aí. 1 minuto e 19 segundos. Aí o Willian partiu pelo meio. Deram espaço, ele se mandou. E fez a abertura. E jogou com o Gabriel lá pela direita. Abriu o espaço. Tentou outra vez com o Willian. Aí o corte feito. E aí começa a pressão. E aí já roubou a bola. Paulinho. De lado. Tentativa de fiada de Renato Augusto para Neymar. É o próprio Renato Augusto quem briga pela bola. Aí o Neymar passa. Tocou, recebeu de volta. Ele tentou a tabela com o Gabriel Jesus. A bola veio pingando. Ele chutou quase que a chuteira voou na arquibancada. A ideia é dar aquela escorada. Quando ele faz esse toque, dá essa escorada rasteira, né? Porque aí ele entra com aquela parte interna do pé fazendo a cor. Você viu isso ontem, Júnior? Diversas vezes o treinamento. Muito tempo. Uma parte do treinamento foi isso. Diversas vezes. Uma parte do treinamento foi isso. Ontem foi isso. Com o Gabriel Jesus. Com o Neymar. Com o Willian. Para a finalização dessas bolas. E aí a Colômbia vem de novo. O toque para Ramos Rodrigues. Tem que marcá-lo muito. Ele trabalhando a perna esquerda. E a velocidade do jogo é vertiginosa. Escusamento é espaço que não pode ser. Cruzar a bola pelo meio. É pedir para perder. Aí o Medina vem no apoio. Encarna a marcação do Marcelo. Apenas a proteção. Olha o Gabriel Jesus onde estava. O tal do futebol apoiado. Solidário. Apoiando por ali. Na verdade. Júnior. Casa. Vamos para 29 minutos. Vamos para 30 minutos. Às vezes eu fico pensando. Vamos ter um pouquinho de calma aqui. As pessoas estão se apresentando muito bem. Então tem que. Para que a gente não. Para que o time não entre com a empolgação. Que a gente não entre com a empolgação. O resultado está 1 a 0. O adversário é duro. O jogo está sendo bem jogado. Eu não estou vendo empolgação. Eu estou vendo o equilíbrio. Fazendo o jogo certo. Muito sério o time. Recupera a bola rápido. Sai em tabela. Tudo que o Tite treina. As coisas estão acontecendo. Então é todo mundo com coragem. Com confiança de sair para o jogo. De se apresentar. Isso é ótimo. O Brasil está dominando o jogo. A Colômbia. De perigo mesmo. Foi um cruzamento. Que o Alisson saiu para pegar. Chute a gol. Difícil não teve não. E não é que está jogando mal a Colômbia. Está jogando bem. É que o Brasil está dominando. E lá vem o Brasil de novo. Aí Neymar fez o toque para o meio. Paulinho ajeitou. Renato Augusto bateu. Bateu de chapa. De lado de pé. Um toque bonito na bola. Visando aquele canto esquerdo do Ospina. Bateu ali. E o Ospina foi com a mão esquerda. Fazia a defesa. Aí nós passamos dos 30 minutos do primeiro tempo. E o Neymar pediu para a galera. Imediatamente foi atendido. E lá vem o cruzamento. Miranda na área. Casimiro. Foi Casimiro quem tentou. Miranda ajeita. Tentou girar em cima da marcação. Do zagueiro colombiano. E recomeça o Brasil. Renato Augusto. Eu acho o Renato Augusto um excelente jogador. Desde a época do Corinthians. Gosto mesmo do estilo que ele joga. E me parece. Parece para mim assim. Quando ele está jogando. Ele vê tudo o que está acontecendo no campo. Parece que ele sabe onde está a bola. O goleiro está ali. A bola vai sobrar. Onde ele tem que tocar. O espaço para tocar. Ele está em uma fase excelente. Aí Marcelo meteu no meio. Gabriel Jesus. Neymar. Olha o gol. Olha o gol. Saiu a espina para pegar. Com extrema facilidade. Muita velocidade. O time brasileiro vem chegando. Eu acho que o mais legal é o que a gente está vendo. Tudo aquilo que é executado no treinamento. Tudo que é treinado. As jogadas estão acontecendo. Está saindo naturalmente. O próprio posicionamento do Casimiro. Ele está sempre em uma cobertura para os homens de meio. Aí a volta em cima do Paulinho. O colombiano pediu desculpas. O Álvaro deu vantagem. Vamos aí para 32 minutos. O para o Brasil. Zero para a Colômbia. O Brasil inteiro vai se ligando. Seleção Brasileira ganhou do Equador. 3 a 0. Está ganhando em casa da Colômbia. Olha. Os últimos 3 resultados eliminatórios do Brasil e Colômbia. Foram 3 resultados de 0 a 0. 2 deles no Brasil. Com o Parreira em Maceió. Nas eliminatórias para 2006. E duas vezes com o Dunga. Nas eliminatórias para 2010. Na Colômbia e também no Brasil. Se não me engano. No Maracanã. A 47. Olha o lançamento. Ele não está valendo nada. O gol foi anulado. E o juiz vai dar cartão amarelo para o Paulinho. Que meteu a mão na bola. Muito bem aplicado esse cartão. Porque toda vez que o jogador coloca a mão na bola. Para enganar a arbitragem. A posição era legal. Mas aí ele com a mão. Bota para dentro. E a imagem é clara. E tomou o cartão amarelo. E o Paulinho está suspenso no próximo jogo. Não joga para o fim do Brasil. No próximo jogo do Brasil contra a Bolívia. No dia 6 de outubro. Na Arena das Dunas. Alô Natal. Rio Grande do Norte vai receber a seleção brasileira. Ele deu o tapão na bola mesmo. Escapou no joelho direito. Ele deu o tapa na mão direita. E a posição dele era legal. Foi um passo maravilhoso. Agora na hora que a bola quicou ele perdeu o tempo de bola. Aí o Casimiro. Marquinhos botou na frente. O Willian não dominou. Aí Oscar Murillo. Pela esquerda com o Farid Dias. Aí no meio Sanches. Girou no Medina. Já apareceu por lá. Casimiro cortou mais uma. Já recebeu de volta. Aí tocou de primeira para frente. Sanches. O Ramos Rodrigues. Não há uma marcação individual segundo o Ramos Rodrigues, Júlia. Mas há uma marcação suficiente de quem está tomando conta ali. Principalmente porque as três linhas estão sempre juntas. Aqueles famosos 30 metros que a gente fala. Então muitas vezes tem um companheiro que vai para tomar o drible. E outro para roubar a bola sem que seja. Vendo a jogada individual. Naquela mano a mano. Aí o Sanches. Descolou o lançamento pela direita. Vamos aí passando dos 34. Enxergando o time colombiano. A bola foi muito forte. Atravessou tudo. Foi para o outro lado. Apenas lateral por lá. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chopi Brahma. Chopi é assim que se faz. O interessante desse gol do Paulinho. Quem deu o toque de mão foi o juiz. Não foi o Bandeirinha. Que estava na linha. O Bandeirinha nem levantou a bandeira. Se o juiz não estivesse próximo ele não teria visto. O juiz estava por trás. Exatamente. Estava na linha. Certinha por trás. Ele viu o Paulinho mexendo a mão direita. Mas o Bandeirinha tinha que ajudar. O Bandeirinha ficou na dele. Nós vamos ver tudo isso no show do intervalo. Assim como vamos ver os gols a goleada do Uruguai. Que por enquanto leva o Uruguai para a liderança. 4x0 em cima do Paraguai. A Argentina passando o sufoco. Estava perdendo 2x0. Foi buscar o empate. Leber Machado. E terminou a Argentina. Olha que resultado, hein? Olha que resultado. 1x1 a Argentina foi para 15. Mesmo número de pontos do Brasil. Cruzamento na área. Olha o toque. Olha o gol. Olha o gol. Gol da Colômbia. Sanches. Número 6. De cabeça. Cruzamento. Poção legal ali. Arnaldo. Ele sobe. Não foi contra não, hein? O Sanches subiu. Marquinhos tocou para trás. O Sanches subiu. Marquinhos tocou para trás. Aí tirou inteiramente a possibilidade do Arisson. O Sanches saiu vibrando. O Marquinhos. Marquinhos tocou de cabeça para trás. E aí, Arnaldo. Dá gol contra? Claro. Tem que dar, né? Claro. A bola foi centrada na área. E ele que impulsionou a bola para ver no gol. O gol não é nem para ver. O Sanches chegou no limite da bola de novo. Exatamente. Por isso que ele tentou de todas as formas. A bola foi muito bem batida. Que é a bola que não dá para o goleiro sair. Porque ela fica entre a defesa, quando ela está posicionada, e o goleiro. E se o Marquinhos não corta, o Sanches estava atrás. Fatalmente. Ele ia fazer o gol. Era uma situação ali muito difícil que o gol não sairia como foi batida a bola. Agora vamos ver a recuperação emocional. Como a equipe vai se comportar. É o segundo jogo que essa equipe está fazendo. É o segundo jogo do Tite. Vamos ver como ela vai se comportar tomando um gol. Porque até agora fez três no Equador e tinha feito o primeiro na Colômbia. E nós temos ainda oito minutos no primeiro tempo. Mais um acréscimo que possa ser dado. Pelo senhor Patrício Nostoro. O Brasil dominava o jogo. Teve chance. Aí Gabriel Jesus pela meia-marca. Chegou. Bateu. Ostina. A grande, segunda grande defesa do goleiro colombiano. E falta. Loscou pé de calma. Olha, a resposta veio de imediato. Na jogada, ensaiada, a bola enfiada no Gabriel. O que escorou para o Neymar bater. É que é a segunda grande defesa do Ostina. Outra falta. Agora em cima do Renato Augusto. Vamos aí com 38 minutos. Um para o Brasil, um para a Colômbia. Valorizando os últimos três jogos. De eliminatória. Foram três empates em 0 a 0. Criou-se uma rivalidade muito grande na Copa do Mundo. O Brasil ganhou por 2 a 1. Teve aquela entrada do Zuliga. Tirou o Neymar da Copa. Depois, aquela briga geral na Copa América no Chile em 2015. Olha o Marcelo cobrando, jogou para a área. E depois, nas quartas de final. Na Olimpíada, receita terminada. O primeiro tempo foi uma batalha, Campal. A Colômbia faz faltas, mas não parte para a agressão, como foi naquele jogo olímpico. Mas é jogo duro. O time está jogando bem. Não deu tempo de eu te dar um dado. Os últimos quatro em eliminatórias no Brasil. Meia, 12 a 0. 1 a 0. 0 a 0. E 0 a 0. Ou seja, há 47 anos a Colômbia não fazia um gol aqui. O último foi num 6 a 2 no Maracanã em 69. Agora já entrou para a história o golzinho aí, mas é ponto. É de fim 6 a 0, 1 a 0, 0 a 0, 0 a 0 aqui. Uma olhada no Maracanã que fechava aquela classificação da seleção fantástica do tricampeonato de 70. Vamos aí nos aproximando dos 40 minutos. Um para o Brasil, um para a Colômbia. Não é à toa, nesse momento a Colômbia volta a ter 14 pontos, Júnior. Uruguai tem 16, Argentina 15, Colômbia 14, Brasil vai a 13. Esse equilíbrio vai permanecer, a única coisa que a gente pode dizer desse primeiro tempo é que a gente não traduziu a nossa superioridade em termos de gol. Somente isso, porque o time está jogando bem, bem posicionado, é normal tomar um gol. Mas vai precisar reagir a esse gol que levou. Aí o Daniel fazendo o corte. O passo foi mal feito ali do Casimiro, não chegou no Paulinho. O Anáudio lembrou, o Paulinho vai estar fora do jogo com a Venezuela. Casimiro entrou mais duro por ali, o juiz deu vantagem. Um a um era tudo que o Pekerman queria, para poder jogar assim. Agora ele vai voltar àquele esquema que ele preparou para o jogo. Ele tomou o gol em um minuto e pouco, desmontou aquilo que ele queria fazer defensivamente. A Colômbia teve que sair um pouco mais para o ataque. Agora ele volta a armar o que o equipe dele defensiva como ele quis. E ali o Robinho Rodrigues fica reclamando da entrada por trás que recebeu. Bate em boca com o Atro. Está pedindo um cartão, porque ele apontou no lance do Medina, você deu, tinha que dar agora. O Gabriel, o Gabriel Jesus que veio por trás e pegou ele mesmo. E aí o Maquinelli tocou para o meio. Aí o lançamento para a direita. O Muriel. Lá vem o cruzamento. É um jogador ofensivo perigoso. O corte foi feito. Aos 41 minutos do primeiro tempo, um para o Brasil e para a Colômbia. A torcida que viveu só momentos de festa durante o primeiro tempo inteiro. E aí está José Peckerman. É um belíssimo técnico de futebol, com muita experiência. Dirigiu a Argentina a seleção olímpica, dirigiu a Argentina a principal capa do mundo. É uma bagagem, tem um currículo invejável. E está há quatro anos aí trabalhando na seleção da Colômbia. Não é à toa que a Colômbia está entre os primeiros. Vamos para 42 minutos. A falta marcada. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson e Johnson. Listerine, cuidado total. Boca saudável em duas semanas. Aí a falta que favorece a seleção brasileira. Neymar tocou com o curtir para Marcelo. Ali atrás Miranda, o cara do gol. Até amanhã, faz aniversário. Daniel Alves. Está por completar dez anos de seleção e cem partidas na seleção brasileira. E hoje é o capitão do time. Aí Neymar. Trouxe, carregou para o meio. Medina acompanha. Tentou o toque. Botou na frente. O Sanches, que foi quem disputou aquele lance com o Marquinhos. Ele roubou bem para o time da Colômbia. Mas o primeiro de São Ligeiro sai bem no contra-ataque. O Marquinhos tentava partir pela direita. O corte foi feito. E o Tite está ali alertando. A esperta, cuidado aí. Esse 20 aí, o McNally. A Colômbia não tem pressa a Colômbia na combinação de escanteio do lateral. Talvez nem eles esperassem a chance de um gol ainda no primeiro tempo. Eles não criaram uma jogada com a bola sendo tocada, né? Foi na bola parada, né? A gente tem que lembrar isso, né? Porque fora disso, não tinham conseguido nenhuma chance, pelo menos, para que deixasse o Alisson com problema. Aí Gabriel Jesus tentou o toque para Neymar. Na briga pela bola, ela chega no meio. Sanches, Barrios, Amé Rodrigues e Oscar Murillo. Aí, Reisson Murillo. Oscar Murillo de novo. E agora, então, a Colômbia fica aguardando o final do primeiro tempo, né? E aí, partiu. O Muriel tentou a jogada na linha de fundo, marcação em cima dele. E ele conseguiu arrancar o escanteio lá para a seleção da Colômbia. O Casimiro está bem no jogo, na cobertura, né? Ele está chegando. Agora, o jogador do Muriel foi para cima do Marcelo, já tinha passado. O Casimiro chegou, cortou aqui no meio campo também. É um jogador que está sendo muito exigido, porque a Colômbia sai muito rápido, né? O Renato Augusto chamou a atenção de alguma coisa nessa marcação agora ali, que não deu para entender direito. E o Alisson também estava gesticulando alguma coisa. Aí, vem embora o Mara Brasileira e saiu demais. Aos 10 na área. Lá vem. Cruzamento. Eles são perigosos. Aí, o Casimiro é complementado porque ele fez o corte. E tem outro escanteio contra o time do Brasil. O Alisson incentiva todo mundo. Cruzamento vem por baixo. Bote de efeito. Escanteio virou lateral. Quanto tempo ele tem aí para dar, Arnaldo? Dois minutos? Caramba, vou com o tiro. Dois minutos. Vamos ver. Um. Erramos juntos. Foi econômico. O Patrício Lusco. Então, quer dizer que vai terminar o primeiro tempo. Já passamos dos 45. Como é que foi a vitragem, Arnaldo? Foi boa. A única restrição que eu faço é em termos de colocação em campo. Ele corre bem, mas ele embola muito ali no meio e atrapalha as jogadas. Só para estar no segundo tempo, atenção no segundo tempo quanto a isso. Aí, a Colômbia vem chegando no finalzinho. Eles, por mais querendo, é que termine o primeiro tempo. Fazer a falta fora do lance de bola. Aí, Neymar. Deixou dois para trás. Partiu. Aí, ele foi com as pernas do jogador colombiano. Ele escapuliu, tomou uma pancada por trás. Aí, eu fico na dúvida, Arnaldo, foi uma agressão ou foi uma defesa? Júnior, você correu muito com essa bola por aquele setor em cima da linha de lado? Deu a impressão que ele pulou para evitar a chegada do jogador colombiano. Vamos ver. Primeiro foi na bola. Depois, ele caiu. Aí, ele vem com a perna direita na frente ali. Realmente, a perna direita para cima do Reis Somorilho. Talvez seja injusto o cartão, Arnaldo. Deixa eu recapitular. Já errou no início da jogada, que houve uma falta sem bola ali atrás. Ele tem que apitar. Ele não tem que deixar correr o jogo. O jogo está na mão dele. Aí, o Neymar pega uma bola e vai, vai, vai sendo empurrado. E ele também não apita a falta. Aí, logo depois, o Neymar foi e pulou sobre o corpo do adversário. Se ele for esperto, ele chama os dois, bate um papo e não dá cartão nenhum dos dois. Mas, deu, vai dar para o Neymar. Olha lá, já botou a mão no bolso. Para os dois, vai dar para os dois. Vai dar para os dois. Cartão para o Neymar. Só para o Neymar. Por enquanto, só para o Neymar, o cartão amarelo para o Neymar. E ele permitiu toda essa primeira discussão do jogo aí. Se ele tivesse marcado a falta do Barrios, do Gabriel Jesus, não tinha acontecido nada disso. Não tem vantagem ali. O Neymar está com uma bola dominada, com quatro em volta dele. E vai pela lateral, é empurrado. E depois o Neymar vai e pula em cima do corpo do adversário. Fez falta o Neymar. Aí, ele vai e dá amarelo no Neymar. Bem, foi critério dele. Agora, ele conversa, conversa. O Neymar fica ali conversando com... O rei São Mourinho. O árbitro pede que ele se afaste. O Neymar se irrita. E o cartão amarelo foi só para o Neymar. Até porque, para dizer a verdade, o rei São Mourinho não foi mal. Não, ele foi na bola, por baixo. Talvez o Neymar tenha pensado e por isso ele pulou. E agora ele tira o Neymar, por quê? Porque o Neymar foi atendido dentro de campo. Então, o jogador atendido tem que sair de campo, esperar a bola entrar em jogo e ele autoriza a volta do jogador. Ele já não autoriza mais nada, porque ele aponta o centro de campo. Olha a confusão que ele permitiu ser arrumada no último lance do jogo. Mas isso é juiz inexperiente. E não tem experiência ainda para um jogo desse. Mas um juiz inexperiente, Arnaldo, você concordaria comigo? Não poderia apitar um jogo desse. Mas nem, não tem muitos experientes na cober-bola, na confusão sul-americana, por isso que dá. Então, tá difícil. Voltamos já. Um para o Brasil, está revendo o gol do Miranda. Um para a Colômbia, vai rever também. Nesse momento, o cruzamento com o Marquinhos, tu acar na bola. E não deu chance para o Alisson. Tudo igual. Voltamos já. Futebol da Globo. Aqui é emoção. Assim fica contada essa história, antes do jogo ser reiniciado no seu segundo tempo. A salida vai pertencer à seleção da Colômbia. que também não mudou. Também não mudou o Rossi Pekerman. O Apto fica ali checando o cronômetro. autoriza o senhor Patricio Nostor. e já veio a Colômbia na primeira tentativa de ataque. O Brasil recupera a bola ali pelo meio. O Baca, que pouco se falou dele no primeiro tempo, disputou essas duas jogadas por ali. e depois da falta do Muriel, lá pela direita, aí o Paulinho, abrindo para o Daniel. Escola enfiada de bola para o Gabriel Jesus, que pouco pode participar do jogo, e muito boa a marcação em cima dele. Daniel. E mais uma vez, ela entrou mais duro por ali, e cometeu a falta em cima do Daniel. Aí, Neymar. Vindo a buscar muito aqui atrás. Aí, voltando, o Casagrande Júnior cometeu aquele erro de prender a bola no meio-campo. Exatamente. Esses erros é o que o Neymar fazia antes, nos dois primeiros jogos da Olimpíada, por exemplo. Depois ele mudou, o rendimento dele melhorou. Ele não pode fazer isso. Já está até se posicionando muito no meio, para receber. Ele tem que ficar lá aberto, como começou a partida. Aí, Daniel Alves. Quando o Dani partiu, acabou perdendo. Marquinhos conserta. Dani Alves. Faz o toque na frente. Gabriel Jesus. Jesus. A marcação é implacável. O Reisson. O Oscar Muriel ali, em cima do Gabriel Jesus. Paulinho com o Daniel Alves. Mais atrás, Marquinhos. Aí, Miranda. É um jogo que começa diferente no segundo tempo. Vai ter que ter paciência, Galvão, porque eles vão se posicionar. Vão ficar muito mais atentos e concentrados pelo fato de ter tomado um gol logo no início do jogo. Aí, o lançamento mais comprido. A tentativa do William de evitar a saída de bola. Apesar do esforço, não conseguiu. É apenas tiro de meta. Isso fazia parte, Galvão, das previsões do Tite. Ele ontem, na coletiva, na última entrevista dele, pedia à torcida que tivesse mesmo paciência. Porque o Brasil, em alguns momentos, ia ter que ter esse momento de tocar a bola e tal, esperar o melhor momento para se infiltrar. E daqui a pouco, depois das emoções do futebol, a história de Fátima continua no novo episódio da série Justiça. Aí, o Miranda, o Baca, empurrando ele por ali. O juiz deu sequência no lance. Aí, Marquinhos. Miranda, para o Neymar. Partiu pela esquerda, do apoio, o Marcelo. Por aí que vem se dando bem, ó. Para o Neymar. E, cara, uma marcação. Tocou para a primeira chance. Abriu para o espaço duas vezes. Demorou para chutar. Era para bater no primeiro lance. Ele achou um espaço onde estava complicado, porque a defesa estava bem posicionada, né? Olha só. Mas a taxa, talvez, ela tenha ficado embaixo do pé dele com o zagueiro chegando. Por isso que ele não tentou o chute. E o Sancho estava em cima dele ali. É, por isso que ele não chutou. Quando ele levantou o pé para chutar a primeira vez, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Ele domina. Quando ele levanta o pé para chutar, o Sancho estica. Então, ele vai dar uma prolongada na jogada para ver se tira o Sancho e não conseguiu chutar. Mas chegou bem. E a jogada foi como? Lá na esquerda do Marcelo, do Neymar. E do Neymar com o Paulinho subido pelo meio. E aí a falta em cima de Casimiro. Vamos aí, passando os quatro minutos, nos aproximar dos cinco. Neste segundo tempo. Um para o Brasil, um para o Colômbia. Neymar partiu. Botou na frente. Repetição do lance anterior. A Colômbia se segura, se fecha. E o Brasil tenta repetir a marcação, pressão, que deu certo no início do segundo tempo. Posição legal. O Baca, ele é perigoso. Trouxe para o meio, né? Colômbia chegando! Na rote pelo lado de fora. Para assustar, hein? Para assustar do Baca para o Muriel. Uma bomba do Muriel. Olha a repetição do lance. Posição legal, Arnaldo? Legal. Mas tudo que eles querem é esse espaço, né, Galvão? O Brasil saindo e o contra-ataque rápido, como aconteceu agora. O Brasil deu uma equipe técnica ofensiva, mas deixa espaço dos lados. Quando o Marcelo fechou ali para cobrir o meio, ó. Ficou aberto do lado ali. O Gabriel Jesus que tentou chegar. Tem gente mais próxima para chegar. Não precisa ser o cara lá na frente. Aí, Neymar. Três em cima dele. Ele tenta a fita, vai para a área, tenta acabar o pênalti. Prendeu demais. Acabou perdendo. Aí, Marcelo. Falta o Brasil com a batalha. Um jogo que podia ter sido decidido no primeiro tempo. Marcelo veio pelo meio, tocou na frente. A sobra lidera a brasileira. A bola chega para Ramiro Rodrigues. Saiu jogando pela esquerda com o Farid Dias. Aí o Marrios. Dias. Com aquele cabeça de Marquinho. Falta. Uma trombada por trás do Baca. Em cima do Casemiro. Os parceiros de clube ali, parceiro de Real Madrid. Ramiro Rodrigues e Casemiro. E aí o lance do Neymar. Começou bem a jogada. Mas tem a impressão que ele prendeu demais aí. Já era para ter cruzado, né? Até porque ele deu um drible que dois caíram, né? Mudou, Galvão. Mudou, Galvão. Agora mexe o Peckerman. Sim. Tirou... Tirou o McNally o 20 para a entrada do quadrado. Número 11. Jogador perigoso. Vai jogar ali pelo lado direito. Quadrado. Quadrado número 11. Quadrado número 11. Experiência muito ali de futebol italiano, Fiorentina, agora Juventus. Tem muita habilidade. Voltou para o Chelsea agora recentemente, teve na Juventus, no último ano. Agora voltou. Voltou. Jogador só de time grande. É um jogador com qualidade e tem um sentido tático muito grande, né? O Marcelo vai ter que ter atenção com esse jogador. Então, e foi uma da intenção do Peckerman, vai Galvão. Lá vem ele, ó. Primeiro lance. Ramiro Rodrigues. Abriu, Muriel. Vai ter que tomar cuidado do time brasileiro, hein? A intenção é fechar a saída do Marcelo com o quadrado e, ao mesmo tempo, ocupar as costas que o Marcelo... O espaço nas costas que o Marcelo vai deixar pelo próprio quadrado, que ele faz essa corrida lateral aí com muita força e com muito fôlego. E muita habilidade, né? Como ele se conecta ali empurrando o Rodrigues. Exatamente. Quando ele pega a bola ali pelo lado, ele parte para cima. Ele tem capacidade física para marcar a descida do Marcelo e, ao mesmo tempo, já sai no contra-ataque também. Então, para quem pode perguntar por que ele não sai jogando, porque ele teve conclusão no início da pré-temporada. Por isso que ele entrou no segundo tempo no jogo da rodada anterior e está entrando no segundo tempo de novo agora. Aí, William. Carregou, botou na frente! Outra vez a demora no chute. Dessa vez o Renato Augusto bateram a carteira dele. Não foi atrasada, não, Arnaldo? Não. Cortou o passe e a bola foi para o goleiro. Veja na repetição que o zagueiro salva cortando o passe. Espera aí. Arnaldo decide. Não, não atrasou, não. Nenhum craque tenta atrasar uma bola dessa. Ele cortou o passe e, por coincidência, foi na mão do goleiro. Era mais fácil até ele meter no canto e fazer gol. Exatamente. Olha, essa jogada que o Renato fez aí, o Paulinho já fez duas vezes no começo do segundo tempo. É o espaço que o Brasil está ocupando ali para a finalização. Está sendo bem ocupado. Não está tendo tempo de finalizar. O Paulinho teve duas vezes e agora o Renato Augusto. Aí a Colômbia, quadrado. E já reclamou da falta e já tomou a falta. Já tomou a falta do Marcelo. Vamos aí nos aproximando dos dez minutos. É jogo duro, é jogo complicado. E eles estão começando a gostar do jogo. Isso não pode acontecer. Olha aí, o Brasil fez nove faltas, a Colômbia fez 14. A gente define essa posição, o Mauro do quadrado, depois vamos esperar esse lance. Da Fiorentina ele foi para a Juventus. Aí foi vendido de volta para o Chelsea, que o emprestou de novo para a Juventus. E agora ele voltou de novo para o Chelsea. Agora está com o Daniel Alves na Juventus emprestado pelo Chelsea, voltando para a Juventus e vamos embora. Aí o lançamento do Marcelo. O Brasil ataca lá pela esquerda. Renato Augusto, limpou bem o lance, trouxe para o Neymar, bate para o gol, bate para o gol. Ele tentou bater para o gol, a bola saiu desviada. O Tito está preocupado, hein? E com razão, está preocupado por isso que você disse, Júnior. A Colômbia começou a gostar do jogo. É, o jogo encaixou para eles, entendeu? E a entrada do quadrado dá uma opção ofensiva. Tem um detalhe agora, o Renato Augusto está jogando com mais profundidade. Já foi duas vezes caindo naquele buraco que o Neymar deixa. Como as informações chegam, uma e outra, uma e outra, uma e outra, Mauro. Esperar, esperar o escanteio. Tem a chance de cobrança de escanteio, treinou muito a bola parada no time brasileiro. Neymar, mais atrás, Daniel Alves. A enfiada de bola no espaço vazio. Ospina saiu rasgando. E o Miranda conseguiu complementar a bola ali. Você vê que é uma jogada ensaiada também, né? A movimentação do Miranda é exatamente para dar uma opção a quem está o homem que está com a bola. E aí o Mauro vai dar uma checada final. Onde está o quadrado? É isso mesmo, ele foi na temporada 2014-15 para o Chelsea. Foi pouco aproveitado, foi emprestado para o Juventus. Não, foi emprestado. Jogou lá 40 jogos, fez 5 gols na última temporada. 15 e 16, terminou no meio do ano, ele voltou para o Chelsea. Nesse momento, ele é jogador de novo do Chelsea. Aí sai o jogador do time colombiano. Bola! Vamos com a mão! William. Toca bem o time do Brasil, ela chega do Renato Augusto. Aí Marcelo fez a proteção, tem Renato Augusto, preferiu trazer para o meio. Aí jogou com o Casimiro. E Casimiro na frente, para o Daniel Alves. Ficou-se mais ainda para o meio. Tem Neymar, tocou para o Neymar, tocou muito forte. A bola passou. O Brasil recupera, luta pela bola em cada espaço. Renato Augusto caindo bastante pela esquerda. Limpa bem a jogada. Para Marcelo. Bate para o gol, Dani. Bate para o gol, Dani. Tentou enfiada para o Neymar. A bola foi cumprida. Um pouco cumprida a bola do Daniel Alves. Saiu mais forte que ele queria, foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a Colômbia. Tudo de mão na Globo. Aqui é emoção. Itaú, educação. Isso muda o mundo. E o Marcelo. Neymar. Neymar. Recebe pelo meio. Encarou, tocou. Tentou devolução na tabela. Daniel Alves. Aí o Marcelo. Descora o lançamento para o Willian lá pela direita. A bola muito comprida. Muito rápida. Nós vamos chegando aos 15 minutos. Casa Grande Júnior. Talvez fosse o momento de colocar pelo menos um aquecimento. Felipe Coutinho. Seria uma boa opção. As jogadas estão saindo. Está faltando a finalização. Felipe Coutinho é um jogador que carrega mais a bolinha em diagonal para dentro para bater no gol. E o Willian corre muito por um lado. Eu acho que é uma boa opção. Não é porque o Willian está jogando mal, não. É para mudar um pouco. A Colômbia já está acostumada a marcar o Brasil dessa maneira. Precisa dar uma mudada a tática nunca. Felipe Coutinho está no aquecimento, assim como outros cinco jogadores da seleção. É uma maneira de falar. Normalmente ele sai todos com aquecimento nessa fase, Nantino. Isso. Mas já teve uma conversa ali do Tite ali com os assistentes ali no banco de reservas que a nossa câmera mostrou agora. É, continua a ter aí. Ele está conversando com o Silvinho e com o Kleber ali nesse momento. Aí Neymar faz o domínio. O Brasil sai pelo meio com o Paulinho. Aí Marquinho. Neymar. E a enfiada de bola para ninguém. Galvão, deixa eu me redimir com você aqui, porque é o seguinte. Ele foi convocado, o quadrado. Vamos voltar na história do quadrado. Como jogador do Chelsea, que ele tinha voltado às vezes para o Chelsea, ok? Então, ele veio para fazer o primeiro jogo dessa dupla desses dois jogos, nessas duas rodadas, como jogador do Chelsea. Mas nesse período ele está voltando para o Juventus. E aí veio o Brasil pela direita. No fim da semana está todo mundo certo. Porque nós estávamos sentados lado a lado. Nós estávamos sentados lado a lado da entrevista coletiva. Primeiro eu peguei no Daniel Alves. O quadrado agora é meu companheiro do time. Ele vai voltar e se apresentar em Turim. Exato. Mas ele estava na Inglaterra, por isso. Vamos lá. Deixa o quadrado para lá. Tomara que ele nem pegue mais na bola. Vamos para o Brasil. Um. Para a Colômbia. Vamos com 16 minutos. E neste domingo, um esporte espetacular que é a corrida do milhão da Stock Car. Sempre um espetáculo interessantíssimo. De autódromo lotado. Sempre um grande barato. Você vai curtir a corrida do milhão da principal categoria do automobilismo brasileiro. Uma das principais de turismo do mundo. Felipe Coutinho. Vai entrar agora. Felipe Coutinho. Já foi chamado. Estão nesse domingo dentro do esporte espetacular. Aí Daniel Alves. A torcida grita Coutinho. A torcida grita Coutinho. Ele entrou muito bem no jogo contra o Equador. e é, dos brasileiros, um dos mais em evidência no futebol mundial hoje. E o Felipe Coutinho está ali conversando. E o Brasil vem para a cobrança de escanteio. O William. Na área. Marquinhos, Miranda, Casimiro, Paulinho. Gente boa de jogada de cabeça. Bola ensaiada vem atrás com o Daniel. Aí o cruzamento. Puta que de cabeça e a bola vai para fora. Passando aí dos 17 minutos. Segundo tempo. E a vibração do torcedor. Escute aí. Tá com moral, Felipe Coutinho. Tá. Fez aquelas jogadas que ele fez no primeiro jogo com o Equador. Faz esse barulho. É um ótimo jogador. Tá em fase boa mesmo. Como você falou. E vai mudar o modo tático do Brasil. Pelo menos em posicionamento e de movimentação. Isso pode confundir a defesa, a marcação da Colômbia. Já estava acostumado, né? O Brasil desse jeito. Agora dá uma virada. Além de ter uma virtude que é aquela do chute de fora da área. E foi o que aconteceu no jogo contra o Equador. Muda um pouco o posicionamento. Nesse 4-1, 4-1. Vamos ver o que acontece. Olha o tal do quadrado aí, ó. Fez um toque por meio para Rames Rodrigues. Marquinhos bem no corte. Barrios. Rames Rodrigues outra vez. Sánchez. Aliás, primeiro o Barrio. Primeiro o Sánchez, agora o Barrios. Aí o quadrado. Sánchez. Na Colômbia agora jogando como quer. Rames Rodrigues. Trabalhou com o Faride Dias. Aí o Muriel. Também atacante. Tocou para trás. Gabriel Jesus brincou pela bola. O tempo vai passando. 19 minutos. Fora aquele jogo de 69 nas IEN eliminatórias. As partidas mais recentes. 3 empates. Os 3 e 0 a 0. Agora está 1 a 1. Chegou. Rames Rodrigues. Perna esquerda que é perigosa. O menino bateu. De perna esquerda. A bola subiu demais. É a mesma alteração do último jogo. Saindo o William. Entrando o Felipe Coutinho. O que muda é que o William joga bem aberto pela direita. E o Felipe Coutinho joga mais caindo da esquerda para o meio. E a outra que é que o William lembrou bem. O William carrega a bola. Tenta fazer uma tabela. O Coutinho bate bem de fora da área. Ele tenta clarear a jogada para ele finalizar. E isso pode ser uma arma importante no Brasil. Está empatando 1 a 1. O jogo é duro. Está jogando bem. Mas o adversário é forte. Marca bem. E o chute de longa distância é uma arma importante. Aí o Felipe Coutinho no primeiro lance. Ele começa pela direita. Renato Augusto. Aí o Neymar. Paulinho. Neymar de novo. Já aparece o Felipe Coutinho. A bola é muito comprida para ele. O recuo. Gabriel Jesus vem brigar pela bola. Ela chega para Muriel. De Muriel para Ramiro Rodrigues. O tempo vai passando. Passamos dos 20. Mundo igual. Aqui na Arena da Amazônia e Manaus. Aí lateral para a Colômbia. Daqui a pouco. Depois do futebol. A história de Fátima continua. Num novo episódio da série. Justiça. Marcelo parte ali pelo meio. Para. Renato Augusto. Aí o Felipe Coutinho. O próximo entrar o Juliano hein. O Juliano que esteve por entrar. No jogo contra o Equador. Para o Renato Augusto. De uma conclusão. Para o Renato. Renato vai brigar pela bola por lá. Dá o caminho. Se esforça. Não conseguiu evitar que fosse o tiro de meta. Virou apenas lateral. O Juliano tem uma relação antiga com o Tite. Eles trabalharam juntos no Internacional. O Juliano disse inclusive que o Tite mudou a maneira dele jogar. Atribui muito ao Tite a evolução do futebol dele. A torcida se manifesta. O Brasil permanece no ataque. Dá mesmo Rodrigues. A marcação chega mais dura do Dani Alves. O Juiz marca a falta. Nós já passamos aí dos vinte e dois. Vamos chegando a vinte e três minutos no segundo tempo. Júnior do futebol e suas histórias. O jogo que era para ter sido definido no primeiro tempo. É. Tamanho foi a superioridade né. Agora ficou extremamente equilibrado o jogo. Como eu falei. Eles estão gostando do jogo. O Jornaldinho jogando. Aquela bola que a gente sabe que ele joga. E não pode dar espaço para ele. Porque ele pensa muito. Que era o que se esperava né. O jogo equilibrado mesmo. É o jogo equilibrado. A diferença foi aquele primeiro gol logo no início. Poderia ter feito mais e definiu o jogo mesmo. Aí vem a bola enfiada. Tentativa para o quadrado. Marcelo foi quem fez o corte. O Brasil está jogando pela esquerda com o Neymar. E o Juliano está pronto para entrar ali. Será que saiu o Paulinho? Ou será que saiu o Renato Augusto? Vamos ver a opção. Já já a placa vai subir ali. Ainda é o Neymar. Renato Augusto. Marquinho. Daniel Alves. Todo no seu próprio campo de defesa. Colombo. Isso não é novidade nenhuma. Todo mundo joga agora no máximo de 30 metros de espaço. O Brasil fica tocando bola. Foi uma outra coisa que o Tite disse ontem na coletiva. Ele disse assim. Eu vou pedir cautela. Porque em determinado momento do jogo. Nós vamos precisar ficar prendendo a bola. Esperando o momento certo. Aí Marcelo. Felipe Cotinho. Ele gosta de bater dali. Tocou mais a frente. A jogada vem pela direita. Daniel Alves. Jogou com Felipe. Mais atrás. A remata. Riscou. Batou pro gol. A bola pega no zagueiro. Aí o esforço lá do quadrado não chega. É lateral pra seleção brasileira. É o Paulinho quem sai. É o Paulinho que vai entrar o Juliano. Ele não joga pela seleção brasileira. Há quase quatro anos. Praticamente quatro anos. O último jogo foi exatamente contra a Colômbia. É um jogador forte. Jogador que entra na área também. Tem o drible como arma também. Bate bem na bola. O Brasil fica mais ofensivo. O Paulinho se infiltra bem. Mas o Juliano ele pressiona mais. Aperta mais. Tem mais força. E aí vem o Brasil com o Neymar. Tentou o toque pro meio. Tentou o Rames Rodrigues. Aperta a marcação de Casimino. Ele rouba mais uma. Marcelo. Tenta o cruzamento. A bola foi cortada. É lateral para o Brasil no campo de ataque. 25 minutos. Arena da Amazônia e Manaus. Depois de três dias de treinos duros. Quatro dias aí de muito carinho da torcida. Lá encarando a dificuldade que se esperava que encarasse a seleção brasileira. Aí o toque mais a frente. O Marcelo chega foi o último a tocar na bola. Apenas tiro de meta. Para a seleção da Colômbia. E quem sabe essa entrada do Juliano não seja um sintoma. Uma indicação de que o Tite possa fazer isso no próximo jogo da seleção contra a Bolívia. E o mês que vem já que o Paulinho estará suspenso. Náximo jogo no dia 6. Na quinta-feira. 6 de outubro. Arena das Dunas. Alô Natal. O Rio Grande do Norte vai receber a seleção brasileira. Vai sair Muriel. Sai o Muriel para a entrada de outro atacante. Camisa 15 e o Martínez. Foi o Baca o 7. Estava saindo o Muriel. É, não, mas... E o Baca saiu. E eram os dois juntos ali, mas quem acabou saindo foi o 7 e o Baca. Trocou o atacante pelo outro. Então ele continua com o quadrado pela direita, agora o Martínez pelo meio, o Muriel pela esquerda. E o Brasil vai para o ataque. O Neymar ficou caído. A enfiada de bola tentativa era com o Felipe Coutinho. O corte foi feito. O lateral para o Brasil. O Neymar está caído. O Neymar parece sentir ali o ombro direito. Fica caído, reclamando. Existe uma preocupação porque o Neymar já levou 3 cartões amarelos em 5 jogos nessas eliminatórias. É o jogador brasileiro mais advertido pelo amarelo até agora. Aí o Coutinho. Aí o Neymar fez o toque. Vem brigar pela bola. Foi melhor ali para o Barrios. E o Brasil permanece no ataque, permanece sufocando. Ou tentando sufocar. E nós vamos nos aproximando dos 28 minutos deste segundo tempo. Nesse momento o Uruguai tem 16 pontos. A Argentina tem 15. A Colônia tem 14. O Brasil tem 13. Para ficar entre os quatro. O grupo do G4 tem que esperar o resultado de Peru e Equador. O Equador também vai entrar em campo com 13 pontos. Não vai ser alcançado pelo Chile. E nem pelo Paraguai. Na pior das hipóteses, esse empate deixa o Brasil na mesma quinta posição. O importante é não se distanciar, né? Daquele grupo que está mais lá em cima. Começou a oitava rodada do Brasil. Dois pontos atrás do líder. Nesse momento está três pontos atrás do líder. Aí o Felipe Coutinho. Carrega pelo meio. Gabriel. Jesus entrou. A enfiada para ele. Juliano. Felipe Coutinho. Neymar. A torcida fica em pé. E bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Brasil! Brasil! A jogada do Felipe Coutinho, do Gabriel Jesus, do Juliano e o Neymar. Bateu com extrema precisão. Três dedos, amigo. Pá! Lado de pé. Na diagonal. A vibração do Tite. Um gol importantíssimo! Importantíssimo gol do Neymar. Ele repete a frase cruzou na conquista. É verdade. Eu estou aqui! Ele precisa atar, né? Precisa atar o Neymar aí, todo mundo. A seleção está jogando bem. Está merecendo fazer o segundo gol. Todo mundo participando da jogada. O que houve ali? O juiz veio conversar com o Neymar ali fora. Ele foi abraçar o Tite. Pode? Pode. O importante é que foi um gol dificílimo na posição dele. Ele estava na mesma linha no momento do passe. Quando ele recebe, ele está até um pouco na frente. Mas o importante, a regra é clara quanto a esse impedimento. É no momento... O momento do passe, ele está um pouquinho atrás e aí depois ele surge livre na frente. Gol legal! Diz Jarnaldo. Gol legal! E golaço, Júlio. Bateu de três dedos. Um passe bonito. A construção do gol que foi legal, né? A diagonal feita pelo Gabriel Jesus, né? Fugindo da marcação. O passe do Poutinho na primeira vez e depois no segundo. A batida do Neymar é excelente. Olha aí! A saída do Ospina. Neymar tentou ali pelo meio, dois para o Brasil, um para a Colômbia. O jogo é emocionante nesse momento. Seleção Brasileira sobe para os 15 pontos e chegou na Argentina. Aí já entra no bolo de vez, né? Aí já é Uruguai, Brasil e Argentina. É, aí é o que tem que ser. Aí é a briga de cachorro grande. Vamos esperar que tem jogo. Passando aí nos 31 minutos. Aí o quadrado lá pela direita. E a torcida grita, a torcida canta! O campeão voltou. E no grito da galera. Vai para o ataque do time brasileiro. Juliano tentou. Felipe Coutinho vem brigar por ela. Levou vantagem. Mete para o gol, Felipe! Mete para o gol! Chutou para fora! Ele quando dominou, Galvão, ele olhou o Neymar. Só que o adversário passou na frente e não deu para ele dar esse passo. Mas ele definiu bem, olha só. Ele vai olhar. Olhou. Ali é o que ele gosta. Ele pegou também de lado de pé. Não, ele pegou bem. Ele pegou no pé do zagueiro da Colômbia que fechou. Foi isso que ele ganhou. Foi isso que ele ganhou. Era na direção do gol. Ele pegou bem na bola. E o Brasil inteiro vai se ligando na Globo. E cada vez mais vai se ligando na Globo. E cada vez mais gente vai chegando. Gões para o Brasil. Um para a Colômbia. Depois do 3 a 0 em cima do Equador. Nesse momento Brasil e Argentina tem 15 pontos. Uruguai 16. Aí o Marcelo. Neymar partiu. Recebeu. Cruzou. Fechou. Ali pelo meio. O Marquinhos. Ele que fez um contra. Quase faz um a favor agora. Você vê que as jogadas Galvão até mesmo no escanteio. São todas jogadas que foram treinadas. Jogadas planejadas. Que você não bate direto. Algumas vezes. Você dá o toque para sobrar o lateral. Para a entrada do homem pelo outro lado. O Tito está passando mal ali. Levou a mão a cabeça. Lá vem o Brasil em busca do terceiro gol. E é bom que venha mesmo. Que mostre. Porque é uma coisa fundamental. Não são só os pontos. Que são conquistados. O Brasil estava perdendo. Uma coisa que ele sempre teve como vantagem. Um respeito quase temor. Do aniversário pelo futebol brasileiro. Está sendo perdido. Aí Felipe Coutinho. Partiu. Encarou. Tocou. De lado. Gabriel Jesus. Está pedindo mais atrás Dani. O capitão brasileiro. Daniel Alves. Recebeu de volta. Ficou no chão. Ficou pedindo falta Arnaldo. Ficou pedindo falta por ali. Houve um choque. O Juliano. E agora. Vai pintar cartão lá para o Marcelo do outro lado. Jogo duro. Cartão amarelo para o Marcelo. Justo ou não? Justo. Esse ele pegou. Chegou atrasado. E parou. Olha só a repetição. Além de dar o carrinho levantou a perna. As duas pernas. Exatamente. Tem muito jogo pela frente. 34 minutos. Dois para o Brasil. Para a Colômbia. Gigante. Casimiro. Corta mais uma. Falta fora da bola. Agredido Neymar fora do lance. O assistente está na frente do lance. Não falou nada. O assistente viu. O Neymar está apontando que ele viu. E o juiz não fez nada. A jogada é a perna direita. Na esquerda. Tomou uma pancada. O Neymar. Aí o quadrado botou na frente. Botou para Muriel. Mirando em cima dele. A bola saiu. E o Tite. Foi tomar satisfação com o 4-4. Pode ir, Ronaldo. Claro que não pode. É o Neymar ser agredido fora do lance. Lá na esquerda. Na frente do assistente. O Arthur estava de costas. Não viu. E agora. Ele foi tomar satisfação. E discutir com o Arthur Reserva. Porque não foi avisado. Ainda mais porque. Eles podem se comunicar. Aí eu pergunto. Pode a atitude do Tite. Ele pode ir ali conversar? Não. Não pode. Um erro não justifica outro. O Arthur errou. Bandeirinha foi omisso. E ao tomar essa decisão de ir lá. Cria um problema. Mas eu já estava para dizer. O que eu disse hoje no Jornal Nacional. Que tudo indicava. Que a Colômbia fosse bater muito. Como fez nos últimos confrontos. Até agora não vinha acontecer. Vamos esperar que não aconteça agora. Eu falei ontem inclusive também. Eu não acredito que eles venham com esse intuito. Uma ou outra jogada pode sobrar. Um biquinho na canela. Qualquer coisa desse tipo. Mas. Não estão jogando com essa forma não. Estão procurando jogar. Aí mexer de novo o time da Colômbia. Já já o Mauro em forma. Dois para o Brasil e para a Colômbia. Trinta e seis minutos. É uma vitória importantíssima. Oitava rodada das eliminatórias. Mas pela primeira vez o Brasil estarei ganhando dois jogos seguidos. Indo para. Aí vamos ter que fazer conta de saldo de gol com a Argentina. Mas é para a segunda ou para a terceira posição. E partiu Juliano. Daniel Alves vem pela direita. Neymar vai lá pelo meio. Filipe Coutinho ficou muito atrás. Aí Neymar. A enfiada de bola para Daniel. Subiu a bandeira. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo Turbo. Agora muito mais internet com velocidade 4G. E nós vamos para a parte final do jogo. Aquela que traz a emoção maior. Se o Tito está falando essa história de dividir o campo em três. Não vai contra um a um no primeiro terço. Ou no segundo. Se vai no terceiro. Agora vamos para a terceira parte do jogo. Estamos aí com 37, 8 minutos mais acréscimos. Um jogo importantíssimo. Nessa nova arrancada da seleção brasileira. Mudou. Mudou. Marlos Moreno. Camisa 21. Entrou no lugar. Agora sim do Murielda com a 9. É. Marlos Moreno, 21. Outro campeão da Libertadores. Agora foi vendido. Mas era campeão da Libertadores. O cara botou tudo que é atacante que ele tem. Vai para o tudo ou nada na casa. Vai, vai para o tudo ou nada. Mas o Brasil está bem fechado. Está bem... A entrada do Felipe Coutinho desnorteou a defesa e a marcação da Colômbia. O... O... Ele começou a aparecer pelo meio. Ele começou a fazer a jogada partindo para cima. Olha lá. E lá vai o Daniel. Se esforçou. Se esforçou. Tentou. Está saindo de bola. Não deu. Vai mexer o Brasil. Vamos ter uma estreia na seleção brasileira. Vai entrar o Tyson. Outro jogador da confiança do Tite. Que trabalhou com o Tite anos atrás. O Tite tentou de todas as maneiras levar-lo para o Corinthians. Um jogador da confiança dele. Um atacante. Joga pelas pontas. Já, já. Tyson 17. Daqui a pouquinho, Tyson 17. Vamos ver quem sai. 38 minutos. Nesse momento o Brasil é segundo colocado. Tem um saldo de gols bem melhor. 7 a 3. Em cima da Argentina. O Galvão. O Galvão. Tem um jogador nesse esquema do Tite. Com técnica, velocidade, toque de bola e ofensivo que é o Casimiro. O Casimiro é o jogador que faz todas as coberturas. Dá toda a segurança. É o equilíbrio na casa. Exatamente. Para o Juliano, para o Paulinho, para o Felipe Coutinho. Está fazendo uma partida excepcional. Bom, não é à toa que um cidadão chamado Zinedine Zidane disse, ó. Eu tenho um monte de estrela no Real Madrid. O equilíbrio do meu time é o Casimiro. Mas é isso mesmo. Ele também está sendo na seleção brasileira. Lá no Equador não apareceu tanto. Mas hoje aqui com a Colômbia ele corta quase todas as bolas no contra-ataque que a Colômbia tenta fazer. Aí o Brasil tocando. Fica com a posse de bola tentativa de enfiada para o Neymar. Olha a briga. O Brasil recuperou 19 bolas, 7 foram feitas pelo Casimiro. Então a função está mais do que bem desenvolvida e bem eficiente. Ele sabe jogar, né? Não é que ele vai lá e faz a falta ou não sabe o que fazer com a bola. Ele toma a bola e o jogo começa. Isso que é importante. Aí Felipe Coutinho. Aí a bola roubada ali atrás pela Colômbia. Já se fecha outra vez o time brasileiro. Vamos para 40 minutos. Segundo tempo. A Arena da Amazônia. Seleção Brasileira esteve aqui. Na época da Copa de 70, esteve aqui. Gonzaga, o técnico. Gonzaga, o técnico de 95. Depois teve Gonzaga como assistente do Parreira. Quando o Parreira era o técnico. E Gabriel Jesus sai aplaudindo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sadia agora com 30% menos sódio. Aí vem tocando o time da Colômbia. Olha o lançamento. Tem jogo pela frente. Quadrado tenta da habilidade. Tenta o cruzamento. Chega bem Marcelo. Faz o corte em cima dele. Isso. Cortou, encarou e vibrou como se fosse feito um gol. Olha lá. Isso aqui é importante. O jogador vibrar porque fez um corte. Porque conseguiu meter a bola pela linha de fundo. Lá vem cruzamento. Vem malobrar aqui. É que sobe. Subiu ninguém. Insiste a Colômbia. Manda que se colocou. Não olha isso aqui. Agora ele subiu. Deu um soco na bola. E o juiz mandou seguir. Pediram pênalti. Pediram falta de ataque. Pediram tudo. E ele mandou seguir. A entrada do Tyson faz sentido. O time da Colômbia está indo para cima tentando buscar um empate. O Tyson é extremamente veloz. Habilidoso em velocidade. Desde a época do Internacional era isso que ele fazia. Então o Tite está pensando nessa bola. O Colômbia indo para cima. O Brasil roubar uma bola e esticar o Tyson. Olha esse resultado. Cada vez mais vai botando verdade na história de Uruguai, de Brasil e de Argentina. E nesse momento o Peru faz um a zero no Equador. O Equador perdendo lá. O Colômbia perdendo aqui. O Chile empatou em casa. O Paraguai perdeu fora. E a importância é gigantesca. A seleção pela primeira vez conseguiu duas vitórias consecutivas. E deixar a oitava rodada em segundo lugar na classificação. Ali você viu a entrada por trás em cima do Renato Augusto. A Colômbia tenta. Quadrado. Se livra da marcação. Toca mais atrás. Medida. Aí no meio. Olha a chegada da Colômbia. O Ramos Rodrigues tenta. Sai que é sua, Alisson. E cada vez mais gente vai chegando. Para curtir a vitória brasileira. Olha o Galvão. Presta a sua jogada. Olha quem chegou para evitar que o Ramos Rodrigues ia bater. É o Casimiro. O Casimiro ele está ligado no jogo. Ele está totalmente dentro da partida. Ele está sabendo que está jogando bem. O jogador sabe. Então ele está pensando focado bem no jogo. Aí cresce, né? Aí Felipe Coutinho. Arnaldo. 43 e 30. Quanto tempo ele vai dar? 3 minutos. Olha de volta a mão. Juliano. Fez abertura na esquerda. Isso, Bernardo. Segura. Toca atrás. Isso. Vamos esperar. Que eles virem para cima. Posse de bola brasileira. A torcida gosta. De volta. Marcelo parte. Tocou. Coutinho. Neymar. Saiu de dois. Bonito. Deu meio que o elástico ali. Coutinho tentou a tabela. Colômbia corta. Colômbia corta. O Brasil recuperava a posse de bola. Cartão amarelo para Juliano. Calvão. O último técnico brasileiro a vencer os dois primeiros jogos. Seus dois primeiros jogos eliminatórios. Foi o Tele Santana. Em 1981. Nas vitórias sobre Bolívia e Venezuela. Aí também é um resultado significativo, Calvão. Porque a seleção está completando hoje a centésima partida por eliminatórias. E essa, confirmada aí, será a vitória de número 60. Muito legal. Vamos segurar. Chegou o Marquinha e fez o corte. 44 e 40. As vitórias no telefone em cima de Olívio e Venezuela. Que serão os dois próximos adversários da seleção brasileira. Aí a Colômbia de novo. Tomou bem o Marcelo. Três minutos. Arnaldo cravou. Vambora. Três minutos. Rádio. Rádio. Aí Daniel Alves. Filipe Coutinho. Saiu bem da marcação do primeiro. Cortou pro meio. Deixou lá com o Tyson Aí o Marcelo Atrás Miranda Toca a bola Brasil Prende bola, gasta o tempo Pra confirmar a vitória A galera gosta Olé No toque E no grito de Olé O time brasileiro vai tocar na bola Neymar partiu Subiu a bandeira Não vale mais nada Júlio, eu vou apelar pra você A sua memória A frase usada Pelo capitão Daniel Alves Ontem na coletiva O que ele disse? Estamos procurando a nossa Novamente a nossa identidade Eu acho que isso mostra Eu acho que o time hoje Teve uma maturidade grande E paciência Mas lá vem a Colômbia Lá vem a Colômbia Miranda Depois que o Marquinhos Fez o corte Com extrema facilidade O Marcelo O esquibó é tão simples Pra ele E lá vem o Brasil Com ataque Neymar No meio de dois Conseguiu tocar A bola recuada Pro Ospina Ramos Chegando a 47 minutos Um minutinho só Um minutinho só Pra seis pontos Em dois jogos Pra sair Da sexta posição E pular pra segunda Ainda passar a Argentina Que é melhor ainda O Uruguai tem 16 pontos O Brasil tem 15 Saldo de 7 A Argentina tem 15 Se não me falo Memória Saldo de 3 E aí depois E aí depois Vem os outros Alisson história que ele tava falando da dor de cabeça, né? E tem outra coisa, né? Ó, o jogo, o jogo. Olha lá a casa, 431 passos, certo. Exatamente, o Brasil recuperou os modos de jogar fantásticos. Termina o jogo! Na Arena da Amazônia, ó o Tafarel aí, grande Tafarel. Dois para o Brasil, um para a Colômbia, jogo duro como se esperava, jogo jogado, jogo difícil. Podia até ter sido decidido no primeiro tempo. A Colômbia empatou, mostrou porque tá lá na frente, porque a Colômbia agora com 13 pontos. É a quarta colocada, tá no bolo. E a seleção brasileira vibra muito o Tite. Ele confessou, ele confessou no final da vitória do Uruguai, a vitória contra o Evador, que ele chorou depois do jogo. Vamos ver o que ele vai dizer hoje. Foi pra galera! Foi pra galera, o Tite! Vibrou muito, Galvão, brigou, vibrou muito, interagiu aqui com a torcida, gritou as palavras que a gente não pode publicar, mas foi muito bacana. Revendo ali, Arnaldo. Então, o Brasil tava puxando o contra-ataque, o Neymar partia na frente, e o adversário agarrou e depois deu um tapa no rosto dele. Na frente do assistente, que não falou nada. Mas também bacana, um abraço pro Neymar ali agora com o Espina. Isso é o futebol, né, João? É, mas vai chegar uma hora, Galvão, que vai acabar esse tipo de jogo. Novamente a gente vendo. É agressão mesmo, né, Arnaldo? O bandeirinha que se omitiu ali, na verdade. Galvão, acho que ficou importante a demonstração de maturidade do time, quando o jogo tava difícil, principalmente no segundo tempo. Essa paciência que teve pra justamente poder esperar o momento certo, como aconteceu no gol do Neymar. E a importância do Tite ver o modo que ele vai mudar. Ele muda a equipe muito bem, principalmente a alteração do Felipe Coutinho, quebrou totalmente a parte defensiva da Colômbia. O Brasil cresceu, começou a criar chances até chegar o gol da vitória. Ele mexe muito bem na partida. Ele consegue ler o jogo, né, Léo? Não tem dúvida. É o grande comandante, velho. Aí a repetição do gol. A posição do Neymar. Na hora do toque, Arnaldo, ele tava bem atrás. Posição legal. E quando bateu bonito. Olha lá, Júnior, você que batia na bola assim, ó. Ele bateu com a parte interna, bateu com o peito do pé, ó. Peito do pé com força e precisa. Galvão, vamos lá. Preferência de vocês dois, Tino Marcos, Marunato. Chegando aqui o Miranda. Jogador que hoje teve alegria de marcar o primeiro gol pela seleção. 33 partidas. Um momento muito especial pra você? Sim, momento especial. Natural, quando tem uma mudança. Gera um pouco de dificuldade. Mas a equipe tá de parabéns. Se portou muito bem. E eu tô feliz. Amanhã, meu aniversário. Poder coronar o aniversário com uma vitória. Um belo gol desse. Eu acho que tem mais que agradecer a Deus, primeiramente. E a todo o Paranavaí, que tá sempre torcendo por mim. Então, fico feliz com isso. A minha família está sempre me motivando. Aí o Miranda. Parabéns, então, em todos os sentidos, ao zagueiro da seleção brasileira. E é muito bacana, Tito, quando o cara não esquece suas origens. Presta homenagem à sua cidade, o lugar de onde veio. Por mais fama que tenha no futebol internacional, isso é uma coisa muito bacana. É muito gostoso de se ouvir. Galvão, vou ouvir do Coutinho agora. Como é que ele analisa essa mudança? Começaram na sexta colocação, estão terminando agora na segunda. Esse trabalho inicial do Tite. Como é que você vê essa virada, essa repaginada da seleção, Coutinho? E depois de perigo que eles falam. Isso é muito importante. Começou desde as Olimpíadas. Jogadores todos se dedicando. Foram campeões olímpicos. Isso foi um título importante para dar confiança ao futebol brasileiro. Esses dois primeiros jogos do treinador, para a gente, muito importante, para dar confiança ao trabalho dele e em continuação o nosso trabalho aqui. A gente sai daqui feliz com a vitória, duas vitórias. Agora a gente está em uma zona de classificação, mas tem muito jogo pela frente. A gente tem que continuar nesse ritmo para poder garantir essa vaga. Certo, obrigado. O Galvão falou para você o que não é uma novidade, que você joga muito, tá? Parabéns, Coutinho. Obrigado. Aqui o Alisson, ou Alisson, você e a seleção que sofreram tanto já nessas eliminatórias, passamos por tanta dificuldade. Qual o tamanho de uma vitória como essa a segunda seguida? É assim que se forma um grupo vencedor, né? Primeiro, a gente tem que sofrer um pouco para aprender, ficar um pouco aleijado. É uma equipe jovem que vem aprendendo, nos últimos anos vem apanhando pra caramba. Acho que a gente fez duas partidas consistentes. Hoje um jogo muito mais difícil, porque o adversário sabia mais do que a gente ia... Do jeito que a gente ia jogar, o Equador não esperava a nossa maneira de jogo. Hoje a gente colocou a mesma maneira de jogo. Um jogo um pouco mais pegado, né? Como a gente diz lá no Sul. Mas a equipe está de parabéns. Saímos na frente no placar. Sofremos um empate. Isso aí também mexe com a nossa cabeça. A gente foi tranquilo e sábio o suficiente para conseguir ampliar o placar e sair com a vitória. Obrigado, Alisson Galvão. Dois para o Brasil, um para a Colômbia. Voltamos já já. Vamos rever os gols e mostrar a classificação. Dois jogos, sai de sexto, vai para segundo. É a nova fase do futebol brasileiro. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Amigos da Rede Globo. Aí, Arena da Amazônia. O povo já começa a se retirar. Uma grande noite. Uma grande vitória do futebol brasileiro. Dois a um em cima da Colômbia. Depois dos três a zero em cima do Equador. Saiu de sexto para a segunda posição na tabela de classificação. Mas tem bola rolando ainda, hein? Vamos ver aí. Nós temos gols ainda para mostrar. O jogo do Equador e o Peru. Olha lá o Atelier. Meteu a mão na bola. O Cuevas de pênalti fez um a zero o Peru. E depois o próprio Atelier foi lá na frente para fazer o gol de empate. Nesse momento, está tudo igual. Um a um. Quer saber como é que ficou a classificação? Olha aí. Vamos lá. Uruguai. Dezesseis pontos. Em segundo, o Brasil com 15, saldo de sete. Em terceiro, a Argentina com 15, saldo de três. Em quarto, nesse momento, o Equador com 14. Colômbia 13. Paraguai 12. Chile 11. E aí, segue. A importância das duas vitórias saindo da sexta posição para a segunda. O Brasil volta a jogar em Natal contra a Bolívia no dia 6 de outubro. A você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Cada vez mais gente chegando para ver o gol do Miranda, o gol do Neymar, a vitória brasileira. Você fica com Capítulo Neto de Justiça e depois William Wack, as notícias do Brasil e do mundo, o Jornal da Globo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Brasil 2, 1, Colômbia. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tchau. Brasil.